Cannabis, mais conhecida como maconha, marihuana, faz mal ou faz bem? Medicamento ou droga lícita e ilícita? Fica aí e vamos debater sobre os efeitos da maconha na saúde humana. Existe muita controvérsia sobre a cannabis, literalmente a planta da maconha, da onde na verdade é até mesmo tirado a semente de canhama. Muita gente não sabe, mas a semente de canhama é um alimento muito nutritivo e deveria ser disponível no Brasil, mas é proibido, infelizmente. Um alimento até mesmo riquíssimo em ômega 3, em muitos nutrientes e sem o efeito do THC, ou seja, tetra-hidrocannabinol, que é a substância responsável pelos efeitos psíquicos da maconha no organismo. Mas, sim, muita gente não sabe que a maconha, obviamente, é usada pro fumo e até mesmo pro consumo em substâncias comestíveis, mas ela também está sendo usada ultimamente de forma medicinal e existe uma guerra pra liberar o uso dela de forma medicinal. Ela tem efeito analgésico, capacidade sedativa e miorrelaxante, ou seja, relaxante muscular, até mesmo auxiliando pacientes com dores crônicas. E, internacionalmente, a maconha é a substância ilícita mais utilizada do mundo, em torno de 2,5% da população mundial utiliza e é responsável por em torno de metade das apreensões de drogas no mundo inteiro. E os efeitos, como excitação, euforia, distorção de sensorial, sedação, são as principais razões por que os usuários utilizam, assim como o álcool e o tabaco. Apesar da maconha ser ilícita e o álcool e o tabaco serem ilícitos, eu também não entendo muito a diferença. Mas não que eu esteja estimulando a utilização da maconha, do tabaco ou do álcool, que eu, pessoalmente, sou contra. Entretanto, devo levar em consideração o que a gente tem de dados científicos pra educar você em casa, educar você do canal, pra você entender qualquer prejuízo ou benefício da substância. E alguns artigos já mostraram efeitos adversos da utilização medicinal, assim como a utilização da substância durante a gravidez e a associação de prejuízos na direção do uso recreacional que pode causar acidentes. Então, aqui tem uma tabela de mais ou menos o que a maconha já foi relacionada, provada a nível científico de causar problemas e do que ainda não é concluído, né? Ou seja, aumentar a mortalidade por todas as causas, todo tipo de doença, fibrilação atrial, perda de massa óssea, saúde mental, como psicose, prejuízo de sintomas psicóticos, aumentar suicídio, depressão, ansiedade, diversos tipos de cânceres, alterações cerebrais, como na massa encefálica branca e no fluxo sanguíneo. Mas outros já foram mais concluídos, esses são os inconclusivos. Mas os conclusivos que já temos dados científicos de prejudicar é, por exemplo, câncer testicular, prejuízos na direção, então isso pode causar acidentes, alterações no cérebro, como mudanças em dopamina, redução do volume do hipocampo, mudanças neurocognitivas, como reduzida memória, anedônia, que é a falta de estímulo ao prazer, ou seja, a pessoa não consegue sentir prazer em nada, reduzida eficiência, malefícios associados, por exemplo, com a gravidez, baixo peso ao nascimento, complicações de nascimento e efeitos a longo prazo na criança. Assim como, por exemplo, problemas na função pulmonar, aumento de infartos, tem alguns outros. E aqui uma outra tabela desse mesmo estudo, mostrando que a exposição pré-natal, ou seja, antes do nascimento, prejudica a mãe e a criança, efeitos à saúde, por exemplo, prejuízo na visão, arterite, dilatação bronquial, problemas respiratórios. Alguns outros estudos até mesmo reportam prejuízos no sistema reprodutor e aumento da incidência de câncer reprodutor, ou seja, vários estudos já mostram que a utilização de maconha reduz os níveis de testosterona significantemente comparado a pessoas que não utilizam. E 35% das pessoas que utilizavam nesse estudo sofriam de oligoesperma, ou seja, uma baixa contagem de espermatozoides. Mas a maconha pode aumentar o prazer subjetivo que as pessoas alegam ter durante o sexo. Então algumas coisas já foram comprovadas, por exemplo, a maior incidência de câncer de bexiga para fumantes habituais e que alegavam um maior consumo, uma maior quantidade de utilização. Então algumas coisas que já foram provadas é aumento do risco de câncer, prejuízos na quantidade de sêmen, leves alterações hormonais e, como eu já tinha mencionado, eu acho que uma das coisas principais da gente mencionar é que sofrem sim de maior taxa de suicídio, pensamentos suicidas, tentativas de suicídio, depressão, episódios maníacos e ansiedade. Então eu questiono, mesmo com os dados científicos, a droga ainda é permitida em vários estados americanos. Será que permitir uma droga não é incentivar o consumo? Porque, por exemplo, se um parente meu morre num acidente de carro por uma outra pessoa que bebeu e estava embriagada enquanto dirigia. Porque já aconteceu, um dos meus melhores amigos realmente morreu num acidente de carro enquanto a pessoa fumava, maconha, bebia, álcool, usava remédio de tarnia preta e misturava tudo junto. Realmente foi um choque na época, a gente perdeu um dos nossos melhores amigos, na minha infância isso. Mas aí eu te pergunto, será que ao utilizar uma droga que tem efeitos psicotrópicos, ou seja, tem efeitos de alterações psicológicas, será que isso é só livre-arbítrio ou é influenciar outras pessoas? Porque a gente influencia, por exemplo, quando a droga não é lícita, tem influência a um crime, a um tráfico organizado. Então você mexe com outras coisas que não é só relativas a você. E aí eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Deveria ser permitida a venda da maconha no Brasil ou não? Você já usou? Você concorda com o uso? Concorda com o uso medicinal? Ou só o uso recreativo? Ou nenhum uso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários e não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, tem nossos nove livros já publicados, nossos retiros presenciais, nossos seis cursos online e meu atendimento nutricional ou online. Clica aqui nesses vídeos para saber mais sobre tópicos polêmicos, como tatuagem, entre outros. Tchau, tchau.